Eu quero dar um recado para a torcida do Caxias, que a torcida do Caxias, se tem alguém que pode fazer diferença no centenário, é a torcida do Caxias. É um ambiente de otimismo que o torcedor do Caxias tem que ter. Está dando certo, as coisas estão caminhando para uma coisa boa. Então é manter isso para sábado e fazer uma guerra lá no centenário. O lugar de torcedor do Caxias é no centenário. O apoio do torcedor nesse jogo vai ser fundamental, fazer do centenário um caldeirão. O time está correspondendo, o técnico encontrou uma forma de jogar. O Caxias mostrou lá que tem toda a condição de passar pelo oeste. Então a torcida tem que fazer a parte dela, garantir o centenário e empurrar o time para essa classificação. Por daí vão contar só quatro jogos para acesso. Eu tenho uma tendência a secar o Caxias, mas quando eu penso... Eu estava ouvindo os pênaltis, eu não estava mais vendo o que eu estava dentro do carro, trabalhando. Quando eu penso em amigos meus do Caxias, eu tenho os amigos do Caxias que eu gosto tanto, cara. Que, embora você saiba o quão juventudista eu sou, cara, é impossível eu não ficar feliz pela alegria dos amigos que eu gosto tanto. Uma coisa muito bonita, cara, da classificação, é rever o torcedor do Caxias lá. Sabe? Eu queria estar lá. Eu já marquei para ir ver o que foi do Real Noroeste, né? Só que eu estou naquela. Pô, eu não fui em nenhuma e classificou, só falta eu ir, né? Aquele medo normal do cara. Mas eu acho que é o resgate da torcida do Caxias. Fazer aqui uma convocação para a torcida do Caxias para encher o centenário no próximo sábado. É um dos jogos mais importantes do Caxias no ano. Vai definir muita coisa, né? Vai definir se o Caxias vai ou não decidir o acesso. O apoio é fundamental, apoiar até o fim. Depois de uma zebra, tudo bem, mas acho que o time precisa do apoio da torcida até o fim. Sábado, a gente tem que destacar no último sábado o show da torcida do Caxias no centenário. Abrilhantando 8 mil ingressos pagantes, mas eu acredito que no centenário, em torno de 12 mil a 15 mil. Torcedor Gremar. Vai dar. Eu falei aqui nesse programa que a gente ia subir. Está gravado isso. O Gubert gravou isso. É guardado aqui, ó. Está guardado. Eu falei. Falta só um impacto. Então, agora assim, ó. Todas as energias positivas que tu puder mandar para o time. Mensagem de apoio. Nessa semana aqui, ó. Expõe todo o teu orgulho de ser torcedor Gremar. Porque isso aí bate lá dentro. E é isso que os nossos jogadores precisam. A nossa direção. Todo mundo. Então, essa semana aqui, boas energias para o Caxias. Falta só um mísero empate. E a gente sai do inferno da Série D. Eu acredito. E eu falei aqui. Esse ano, o Caxias vai subir. Ai, já estou vendo os meses. Caso não aconteça. Mas vamos lá. Vamos acreditar. Torcedor Gremar. Falta apenas 90 minutos. Resta um empate para a equipe Gremar conquistar o acesso à Série C. Falta pouquinho. Vamos subir, equipe Gremar, para a Série C do ano que vem. Boa sorte, Caxias. Vamos subir, Guilherme. Vamos subir, Guilherme. Bola, vamos subir, Guilherme. Vamos subir, Guilherme. Vamos subir, Guilherme. Vamos subir, Guilherme. Rafa, edição especial. Infelizmente, falando... Mais um jogo que a equipe Brana não conseguiu o acesso, acabou sendo eliminado pelo América do Rio do Norte. Mas ano que vem, em 2003, Tomara Caixas conquiste esse sonho de retornar à Série C. O futebol é assim, de um lado tem uma torcida apaixonada e do outro tem uma torcida apaixonada. Então hoje é o dia que o cara está dizendo, que o Grenada está dizendo, puta, mas é uma merda, eu nunca mais vou. Em contrapartida, o pessoal de lá estava dizendo, futebol eu te amo, é uma maravilha. E esse é o futebol. Torcedor do Caixas, eu sei que está todo mundo magoado, eu estou triste, estou muito triste. Hoje foi uma coisa, um sentimento de tristeza, mas o torcedor nunca vai abandonar a paixão pelo clube, tem que permanecer acreditando, permanecer ajudando, esfriar a cabeça, juntar os cacos. E ano que vem, clube de novo, a gente está aí. Então, o que eu tenho que fazer? Caxias, não deu dessa vez, mas quem sabe o ano que vem. Caxias, Caxias! Caxias, Caxias! Caxias, Caxias! E aí